Calma, adianto. A Júlia já vai chegar. Olha, ontem você me falou que a Júlia encontrou um documento. Que documento é esse? Hã? É o documento do meu pai que eu tinha te falado. Eu tô tentando encontrar ele, é isso. Nossa, eu tenho certeza que você vai encontrar ele. É, eu acho que sim. E aí, galera? Júlia! Oi, e aí? Oi, Júlia. Documento. Tá na mão. Mas que documento é esse? É tipo uma certidão de nascimento? Uma coisa assim? Foi. Você tá com o mesmo endereço da Luísa? Da Luísa? Então a Luísa é filha do seu pai? Pera, a Luísa é sua irmã. E agora? Agora eu preciso contar pra ela que a gente é irmão. Ótimo. Corta, parabéns.